E aí, WJ Spodfunk Lembro no comecinho, não foi fácil não Sobe ladeira, segui mantendo a fé com os dois pés no chão Esse é o lema, make em preto favelado Que sempre era tirado Demonstrou força pros fracos E o sonho da GS, hoje foi consumado Joga no ex aí, que o sentido é litoral Chama as presença, marcha no cavalinho Na teneira do mal, 790 E pros pico falado, agora vai passar mal Olha tu viu quem passou, é o CK UCR De foguetão no grau, e pros pico falado Agora vai passar mal, olha tu viu quem passou É o CK UCR, de foguetão no grau Então tá, vamo gozar Chegou final de ano, eu tô no Guarujá Então tá, pode falar Tô lucrando e deixando a vida me levar Então tá, vamo gozar Chegou final de ano, eu tô no Guarujá Então tá, pode falar Tô lucrando e deixando a vida me levar Então tá, vamo gozar Chegou final de ano, eu tô no Guarujá Então tá, pode falar Tô lucrando e deixando a vida me levar Tô lucrando e deixando a vida me levar Tô lucrando e deixando a vida me levar Tô lucrando e deixando É o C-L-U-C-K É o C-L-U-C-K É mais uma né filho Lembro no comecinho, não foi fácil não Sobe ladeira, seguindo a tenda fé Com os dois pés no chão Esse é o lema Nego em preto favelado Que sempre era tirado Demonstrou força pros fracos E o sonho da GS hoje foi consumado Joga no ex aí, que o sentido é litoral Chama as presença Baxa no cavalinho, na teneira do mal Sete e noventa, e pros pico falado Agora vai passar mal Olha tu viu quem passou É o C-L-U-C-L De foguetão no grau E pros pico falado Agora vai passar mal Olha tu viu quem passou É o C-L-U-C-L De foguetão no grau Então tá, vamo' gozar Chegou final de ano Eu tô no Guarujá Então tá, pode falar Tô lucrando e deixando A vida me levar Então tá, vamo' gozar Chegou final de ano Eu tô no Guarujá Então tá, pode falar Tô lucrando e deixando A vida me levar Então tá, vamo' gozar Chegou final de ano, eu tô no Guarujá Então tá, pode falar Tô lucrando e deixando a vida me levar Tô lucrando e deixando a vida me levar Tô lucrando e deixando a vida me levar Tô lucrando e deixando É o CLUCK É o CLUCK É o CLUCK É o CLUCK E aí CK, diretamente É o CLUCK